Bom, sou o Michel Tortelli, tenho 38 anos. Minha família sempre viveu de agropecuária, sempre foi vinculada à pecuária. Sou o Fernando Sartori, tenho 38 anos, vivi na fazenda mesmo, até os meus 5 anos de idade. Fiz administração no INSPER. Foi quando o Michel me chamou, a gente sentou junto e eu falei, cara, eu sempre mexi com agro, mas nunca com boi. Além de eu gostar do agro, eu brinco, eu nasci do pé do boi mesmo. E acabou sendo um casamento muito bom. O Brasil, até 2000, era importador de carne. Hoje nós somos os maiores exportadores do mundo, então a gente tem bastante eficiência produtiva. Mas é um setor muito novo em termos de globalização para o Brasil. O mercado representa 8% do PIB do Brasil, é extremamente relevante, emprega muito, gera muita renda. E fica essa dicotomia entre o que o mercado precisa e o que o banco entende. O banco olha a terra como garantia e não olha o boi. Sendo que o boi tem muito mais liquidez, sendo que o boi é um ativo muito mais real e mais fácil de executar do que a terra. Existem uma série de soluções financeiras, mas a pecuária ainda é um setor muito esquecido. Então nesse momento que tinha essa dor de fato, latente, a gente fundou a Finpec. A gente identifica as localidades que precisam, montamos as estruturas da Finpec, que são as nossas filiais, que são quase como se fossem agências bancárias, e nós queremos oferecer uma solução financeira completa para todos esses pecuaristas que estão ali. E todo esse sistema de monitoramento dá muita garantia para nós e muita tranquilidade em utilizar o boi como crédito. Todo e qualquer gado que a Finpec vai fazer uma operação hoje, a gente verifica se ele não vem de área de desmatamento ilegal ou área relacionada ao trabalho escravo. O boi tem a melhor qualidade de vida possível, então você consegue encurtar o ciclo de engorda do boi, diminuindo a emissão de gases como metano e carbono, e consequentemente a necessidade de desmatamento para você produzir a mesma quantidade de carne. Hoje, 65% do território brasileiro ainda é de mata nativa, mas o Brasil comunica isso muito mal para o mundo. Dá a impressão de que o pecuarista brasileiro destrói a floresta, o que não é verdade. A Finpec não é só uma empresa de investimento, ela é uma empresa que produz alimentos e ajuda também a alimentar o mundo. É óbvio que é um negócio, mas para mim é mais que negócio, uma paixão. A Finpec. A Finpec. A Finpec. Amém.